Saudações meus queridos, aqui quem está falando é Robson, estou entrando para apresentar a vocês o curso ProTableless da OpenSide. É um curso completo, onde você vai aprender desde o básico até as técnicas mais avançadas de estilização e desenvolvimento de sites. A gente vai falar de HTML, de CSS, a gente vai falar de DOOM, teremos projetos finais e projetos envolvidos durante o curso. É um curso online que será prestado na nossa plataforma de ensino, ok? Então o link para esse curso é campusup.com.br, barra curso, barra curso ProTableless. A gente vai desenvolver dois projetos finais nesse curso que são completos, que é o projeto Imprima, que é um layout simples. Você vai ver que ele não tem funções de navegação. A gente teve como objetivo aqui ensinar a MediaPrint, que é um tipo de CSS que filtra o conteúdo a ser impresso dentro de uma página web. Então você vai perceber que aqui abaixo a gente tem a função de imprimir. Ao clicar ele abre o gerenciador de impressora para que você imprima esse anúncio. Se você vir aqui em seu arquivo, imprimir, visualizar a impressão, a gente vai ver que o conteúdo foi filtrado e está um pouco diferente. Então isso aqui é a utilização de CSS para impressão de páginas. Depois disso a gente ainda vai aprender a criar janelas modais, projeto bem completo para que você consiga trabalhar com o que você precisar. Você vai aprender a montar qualquer tipo de site nesse curso. Como projeto final a gente ainda tem um site portfólio, ok? Você vai perceber aqui que ele tem uma pequena galeria com um efeito em Java, que vai ficar trocando aí as imagens. Um efeito bem bacana para você botar aí seus trabalhos, seus últimos trabalhos. Ele ainda tem uma navegação que você pode clicar aqui e selecionar qual trabalho você quer ver. Ele vai ter o link direto para o site. Abaixo a gente criou uma galeria aqui com serviços. Você percebe que a URL dele vai ser amigável para a tableless. Você vai clicar com o botão direito aqui e olhar o código fonte. Ele vai ter um título. Temos aqui abaixo descrição para cada página. Palavras chaves para cada página. Títulos para cada página. Então a gente aplicou otimização avançada nesse nosso projeto. Você vai aprender a aplicar essa otimização. Você vai ver que todas as URLs são amigáveis. Então ele tem esse projeto aí todo otimizado para os mecanismos de pesquisa. E a gente tem um projeto final muito bem acabado. Com todos os detalhes feitos aí em curso. Você vai aprender a fazer todos esses detalhes, ok? Toda aí a aplicação de galeria, a criação de miniaturas. Isso aqui a gente tem aí plugins para criar miniaturas, plugins para colocar essas galerias. Temos então o nosso portfólio. Temos a página serviços também, muito bem estilizada. Você vai aprender a fazer isso aí tudo no curso. Mais interessante nisso ainda, você vai estar aprendendo a fazer isso na mão. Você vai estar conhecendo os elementos, para que cada elemento serve, tá? A gente aborda aí no HTML o que é o H1, o que é o parágrafo, qual é a importância dele, como é que o Google vai ler ele, como formatar ele. Então é um curso muito completo. Acredito que seja o curso mais completo sobre tableless da web. Depois da página serviços, a gente tem a página expediente aqui, que eu deixei ela assim, como 404. Então você vai aprender a criar também isso aqui. Quando a URL não encontrar a página, ela vai sempre te redirecionar para 404. A gente tem aqui também um file conosco, um formulário bem simples, ok? Feito aqui. Também tem plugin aqui, ó, para você colocar o tipo de telefone, ele fazer aí a máscara. A gente também vai ver isso no curso. Durante o curso a gente também aprendeu a fazer um formulário com o DOOM, onde você clica e a interação do formulário é na hora. Ele já te dá a validação na hora, tudo aí digitado também, sem utilização de plugin, tá? A gente aprendeu a trabalhar com o DOOM na mão. Então, para você que está começando, para você que já tem experiência, eu acho que o curso é interessante para você, porque ele é todo fundamentado sobre as regras do W13. Então a validação dele é correta, os métodos de ensino foram feitos sobre estudos, nas apostilas e tudo mais, e a gente tem aí 50 videoaulas para você. É um curso bem completo mesmo, gente. Ok? Espero que gostem desse curso. Vocês vão ver que também na plataforma tem um sistema de suporte muito avançado, esse curso tem certificação, ok? Então você está fazendo aí um curso completo para o seu conhecimento e também para o seu currículo. Tchau.